Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de treinar o traço e ao mesmo tempo fortalecer a musculatura da sua mão, beleza? Mas antes, deixe seu joinha aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ajudar o canal a crescer e lançar vídeos novos toda semana, beleza? Bom pessoal, para fazer o exercício de hoje nós vamos precisar de uma caneta bique preta uma biqueira descartável da Electri-Ink pode ser qualquer medida, tá beleza? um estilete uma régua e uma caneta dessas de escrever em CD, de fazer free-hand tá ok? Bom, nós vamos começar retirando o grip da biqueira uma dica para tirar esse grip aqui mais facilmente é você forçar ele contra a parede tá ok? que ele vai sair bem facilmente toma cuidado para não se furar com a ponta da biqueira bom, eu já deixei uma separada aqui que eu vou usar para não ficar muito grande o vídeo bom, agora que a gente já removeu o grip vamos pegar nossa caneta bique e vamos marcar 11 centímetros e meio dessa forma aqui ver se dá para mostrar para vocês vai estar aparecendo para vocês aí em polegadas, tá? mas é isso aqui 11 centímetros e meio beleza? deixar nossa régua de lado bom, nós já temos a nossa marcação então agora nós vamos cortar esse pedaço fora como que a gente vai fazer isso? com o auxílio do estilete você apoia aqui sobre alguma superfície e vai fazendo esse movimento assim até encontrar do outro lado é possível fazer de outras formas, né? mas nota que o risco aqui ele vai se aprofundando quando ele estiver bem você sentir que ele está um pouco fundo já você pode quebrar, ó que ele fica certinho, tá vendo? bom, agora a gente aproveita e corta também o tubinho para ficar rente se ficar alguma rebarbazinha é só tirar bom, agora o que a gente vai fazer? a gente vai introduzir o grip até essa marca vamos lá, ó você pode apoiar ele pronto, já está encaixado o grip então até agora o nosso nosso petrecho aqui está desta forma ó, viu que ele ficou bem rente aqui com a marcação que a gente fez em cima aqui de 4 centímetros só para ter certeza que ficou certinho você pode comparar se ficou com a mesma distância no bico aqui, ó pode comparar com a outra biqueira, né? para ver se ficou certinho aqui, ó está vendo? essa mesma distância aqui, ó bom, agora nós vamos fazer uma última marcação de 1 centímetro aqui, ó está vendo? ó, 1 centímetro a partir daqui, ó essa marcação ela vai servir para a gente quando for encaixar essa gripe essa biqueira nossa na máquina de tatuar ela fique na distância o mais próximo possível da realidade de uma biqueira montada com agulha mesmo bom, vamos vamos encaixar a nossa máquina aqui, ó note que ela vai até a marcação, ó está vendo? você aperta ela, ó então aqui já é uma simulação para você treinar o seu traço dá para treinar sem a máquina também mas o o peso da máquina né? vai auxiliar aí no treinamento da sua musculatura entendeu? é como se fosse uma musculação para a sua mão aqui, ó então até o momento ela está assim vamos agora aos exercícios bom pessoal então vamos aos exercícios é, para você utilizar isso aqui para treinar a sua mão para treinar o seu traço vai ser necessário você imprimir alguns desenhos com uma certa transparência em torno de 50% mais ou menos para que você possa visualizar aonde você vai traçar então vamos lá eu preparei aqui um exemplo eu preparei aqui um exemplo ele não está com a transparência porque eu fiquei com medo de não sair no vídeo então assim ele está um pouco mais escuro mas a forma de treinar é o seguinte ó com a máquina montada do jeito que está aqui se você for bem iniciante você pode até conectar o clip cord né? e ligar na fonte e até pisar no pedal para já ir acostumando com a batida da máquina e tudo né? bom, então aqui você vai fazer o procedimento como se você estivesse tatuando mesmo né? se você for destro você vai começar da direita para a esquerda e de baixo para cima né? se você for canhoto é ao contrário a angulação da máquina vai ser a mesma de um procedimento normal e caso você tenha dúvida você pode estar consultando aí o vídeo que a gente tem aí no canal de técnicas básicas de traço tá ok? se você treinar isso aí 30 minutos por dia você vai ver a diferença que vai dar no seu traço dentro de pouco tempo outra forma de treinar é utilizando uma prancheta ou até mesmo um livro de capa dura vou mostrar como que funciona eu peguei emprestado aqui esse livro do meu filho para treinar inclusive ele tem um canal no youtube também se você tiver curiosidade de ver como é que é eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo bom essa forma de treinar o que você vai fazer você vai dar um ângulo aqui você vai usar ou a prancheta ou um livro ou qualquer superfície lisa e vai fazer um calço aqui tá vendo? e aí você vai colocar seu desenho aqui viu que ele deu um ângulo então o que acontece você vai treinar da mesma forma só que com esse ângulo aqui tá ok? você treina aí uma meia hora desse jeito quando você for treinar na próxima vez você vira o ângulo assim tá ok? e treina também e aí você vai variando os ângulos coloca ele pra frente né? pro outro lado por que? que é importante treinar desse jeito porque quando você treina no papel o papel é uma superfície lisa e plana né? então você vai trabalhar dessa forma aqui você vai trabalhar certos grupos de músculo da sua mão né? mas o corpo humano ele não é assim retinho ele tem curvaturas ele tem relevos então muitas vezes você vai tatuar por exemplo um braço aqui ó né? você tá tatuando você vai às vezes muitas vezes você vai fazer esse movimento aqui ó muitas vezes você vai ter que tatuar nessa muitas vezes você vai ter que tatuar nessa posição tá ok? ó você tá tatuando aqui muitas vezes você vai ter que fazer isso entendeu? então quando você trabalha com esse desenho aqui numa espécie de rampa você acaba treinando outros grupos de músculo né? que vão te auxiliar pra quando tiver que fazer esse tipo de movimento durante a tatuagem tá ok? pessoal treine esse exercício pelo menos uma meia hora por dia tá ok? tenha paciência aí tenha bastante dedicação porque não tem outro caminho de se ficar bom em alguma coisa a não ser treinando repetindo né? diariamente aí tá ok? em pouco tempo você vai ver que o seu traço vai melhorar muito mesmo então é isso espero que tenham gostado não se esqueça de dar joinha e se inscrever no canal tá ok? um grande abraço a todos e até a próxima